Deputado do Banco da PLP, Abel Pires da Silva Ratoli Hiragni, lhe russine a intervenção e a plenária segunda semana. Abel Pires, até tem inundação que acontece no município de Cova Lima, e a Sucudebos, no Beco, também impacta o seu autoestrado, ou de Itaca Bedala, Bamota, onde foi impacto na comunidade de Sira. Abel Pires, até tem inundação que acontece no município de Cova Lima, e a autoestrada não resolveu, mas agora é importante. Se o povo não sofre, lá não tem razão para ir, então o que não serve, se ela serve, tem o povo. Ministro Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Zerónimo, clarifica. Minha parte se resista no Serratouba, Ministério Competente. O de Buca Solução, uma preocupação com esse deputado Sira. Antes de ser presidente, o Instituto de Gestão e Equipamento, Hermenizila da Costa Hateten, o Instituto de Gestão e Equipamento, preparado, ato salva a comunidade e a capital dele, no município de Sira Selo, com essa inundação. No Nemos, Izee, colocou um equipamento pesado, e a capital dele no município de Sira, na Sankova Lima, Manatuto, Maliana, Bocão, no posto administrativo a Tauru. Celestina Telles, Elo Gaiu, G.M.N.